Olá amigo, a paz meus queridos, tudo bem com vocês? Bom gente, para quem não me conhece, eu sou a Márcia, aqui do canal Cantinho Leda Roça e hoje eu vim aqui especialmente para estar agradecendo a todos os meus inscritos as pessoas que vêm acompanhando o meu canal desde o começo e as que chegaram agora, gente eu só tenho que agradecer a vocês pois bem, primeiramente deixa eu dizer que o meu canal foi monetizado pelo Youtube, graças a Deus e eu estou muito feliz com esta conquista, que não é só minha, mas também é de vocês porque se não fosse vocês, eu não teria chegado na onde eu cheguei, eu nem imaginava e eu estou muito feliz por isso, eu estou chegando aos 4k agora, né, estou com 3.500 por aí inscrito mas eu acredito que a tendência é aumentar e só melhorar, porque eu estou buscando, estou correndo atrás para poder fazer um canal bom, para estar trazendo bons conteúdos para vocês e hoje eu fiz bolo, gente, na verdade eu fiz esse bolo ontem e vou partir agora com vocês e o meu primeiro pedaço de bolo eu vou dedicar a vocês, a cada um de vocês, gente vamos conferir comigo, eu tenho uma lista pessoal, vocês não imaginam, mas eu tenho uma lista de inscrito meu que desde o começo está comigo, alguns partiram, bateram as asinhas, mas os que foram fiel comigo que está comigo desde o começo, igual a Nair Macedo, que é um amor de pessoa, gente eu amo o canal da Nair, eu conheci o canal da Nair, assim, no começo eu acho que ela não tinha nem 100 inscritos hoje, graças a Deus, ela já está até com os 20 mil inscritos dela lá e que Deus abençoe a vida dela mesmo a mulher merece, ela é um carinho, um amor de pessoa, gente, eu tenho muito, muito, muito carinho por você, Nair eu quero te mandar todos os beijos, os abraços do mundo para você bom, gente, aqui está o meu bolo vamos ver se eu consigo pegar ele com uma mão só e não cair, não é mesmo? bom, não vou colocar o bolo na mesa, vou colocar em cima da minha pia, porque a minha mesa está toda desorganizada que eu sou dessas e aqui está o bolo vou partir esse bolinho, oferecendo para vocês eu falei que eu ofereço para todos vocês, né? mas eu vou oferecer um pedaço especial para uma pessoa porque eu preciso oferecer esse bolo em especial para essa pessoa sabe quem é? pois bem, a minha querida amiga Nair Macedo Nair, o Pedro vai comer o primeiro pedaço de bolo por você ok? né, Pedro? uhum prontinho, gente deixa eu tirar o primeiro pedaço de bolo aqui para o Pedro que é para a minha querida amiga Nair a Nair está comigo desde o começo, gente não é só ela, tem muitas pessoas que estão comigo desde o começo então, deixa eu dar uma olhada aqui no meu caderninho que eu tenho um caderninho, gente, que eu anoto o nome das pessoas que estão comigo desde o começo acredita? é, deixa eu mostrar aqui para vocês esperem que não, estou mentindo cadê a página? está aqui aqui, ó a Dulce eu não poderia esquecer da Dulce, gente a Dulce está comigo também desde o começo meu irmão aqui está o nome de todas as pessoas que estão comigo aqui desde o começo eu vou mandar um beijo um abraço todo especial para a Sandra Ferraz para a Bibi também bom, agora eu vou tirar um pedaço para o João Miguel né, João Miguel nome nome, mofi vou pôr nesse prato aqui que é mais durinho, mais resistente né, João? sim para o João Miguel nome nome do João Miguel então, esse pedaço aqui vai para o meu amigo Thael games imperdíveis bom, agora eu vou tirar um pedaço para o Thiago o pedaço do Thiago vai para quem? vai para todos vocês que estão assistindo comigo porque, gente, eu não posso falar o nome de todos de todo mundo não tem como eu falar o nome de todo mundo porque se eu falar o nome de todo mundo eu vou passar aqui o tempo todo entregando o bolo não é mesmo? mas não, gente eu tenho aqui a minha listinha de amigos a Cássia Neves um beijo, Cássia Neves vamos lá a Bibi, eu já falei dela também um bolo, um pedaço de bolo vai para a Bibi também e eu vim aqui fora para mim estar encerrando esse vídeo, gente mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês peço desculpa para quem eu não falei o nome porque é muitas pessoas não tem como eu estar falando o nome de todo mundo mas Deus sabe que realmente eu tenho um carinho muito grande por cada um de vocês que tem me seguido desde o começo a Thelma lá no Japão um beijo para você Thelma, um pequeno instrutor um abraço para a minha família lá em São Paulo agora de um dia para cá que eu comecei a mandar os vídeos para eles porque até então, gente quase ninguém sabia do meu canal aí então eu comecei a divulgar depois que eu vi que o negócio realmente começou a dar certo para mim então um beijo para todo mundo um abraço eu só tenho que agradecer o carinho de vocês as pessoas que têm me mandado mensagem positiva muito obrigado fica na paz Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau